Histórias minhas, principalmente quando eu enfiei um piruá dentro do ouvido. Olha essa história. Eu, quando eu era criança, eu acho que já te contei essa história, mas não compreendo o mundo. Eu era criança, eu assistia muito aquele desenho do Pica Paulo. E eu vi um episódio que ele colocava o negócio dentro do ouvido e saía do outro lado. Aí eu, né, cabecinha, fui até a cozinha e peguei um mirrinho de pipoca que eu falo que é piruá. E enfiei dentro do ouvido, pensando que ele ia cair do outro lado. Aí, a gente, o que aconteceu? O piruá ficou dentro do ouvido. Aí, beleza, e eu cutucando o ouvido, tentando tirar, tirar, tirar. Aí a minha mãe olhou pra mim e falou assim, o que você tá aprontando? O que você fez? E eu, nada, nada, não. Aí, beleza, ela falou, então tá, vai lá pra sala assistir desenho. Aí eu fui lá, passaram, né, passaram, antes de passar, eu peguei um contanete e fiquei cutucando o ouvido, cutucando o ouvido. Aí a minha mãe, o que você tá fazendo? Você tá cutucando dentro do seu ouvido. Eu falei, nada, não, 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 não. Aí, o que que aconteceu? Minha mãe pegou e fingiu que não tava me vendo, fingiu que não tava me olhando. E ela esperou de novo eu cutucar o ouvido e ela falou que eu tava com uma cara de muita que tava aprontando, que ela falou que eu tenho cara de quem é pronta. Aí eu lá, quieta, aí cutucando o ouvido e ela falou, deixa ver esse ouvido, vai, chega, deixa eu olhar isso daí. Da hora que ela olhou, ela viu o pelo lá lá dentro, só que ela tentou tirar e não conseguiu. Minha mãe ficou desesperada já. Não conseguiu tirar? Não conseguiu tirar. Me levou num hospital. Olha só, meu Deus do céu. Ela me levou num hospital que já tinha uma menininha lá também que tava com uma borracha enfiada no nariz. Nossa! Aí, o que que aconteceu? Na hora que o médico me atendeu, ele tentou tirar... Mano, o cara me enfiou um palito de dente dentro do meu ouvido, quase furou meu tímpano. Não, eu falei, como que ele vai cutucar um milho de pipoca com a porra de um... Não falou nada. Beleza. Aí, ele não conseguiu tirar. Aí, ele chegou pra minha mãe e falou que ia ter que operar a minha orelha, que eu ia ter que tirar a minha orelha, eu ia ficar sem a orelha. Aí, a minha mãe já entrou no desespero, né? Porque ela falou, minha filha vai ficar sem a orelha, que não tá com queita. Aí, ele já marcou a cirurgia. Eu acho que até hoje ele espera eu chegar lá pra ele operar a minha orelha. Até hoje ele espera lá na partida do hospital. Só que daí a minha mãe arrumou um amigo. Um amigo lá que levou eu em outro hospital. Precisou de três médicos pra tirar o piruá de dentro do meu ouvido. Porque eu não deixava os médicos tirar. E doía? Eu deixei os três médicos me segurando. Aí, o médico enfiou a pinça dentro do meu ouvido e conseguiu tirar. O negócio já tava tostado, tava quase virando uma pipoca. Tá escrito no meu ouvido. Não ia? Eu ia perder a orelha. Aí, a minha mãe falou, Viu? Você fica prontão, sozinha, que não sei o quê. Além de tudo, além de eu ter sofrido pra tirar a bota da pipoca do ouvido, ainda levei uma surra da minha mãe e fiquei de castigo. Mas, dessa vez, por razão. Tá mesmo assim, gente. Eu tava em um momento de tensão. Eu sofri ali. Vai e bate ainda. Tchau. E aí, tem? Tchau. E aí, tem? Obrigado.